e bem amigos do YouTube estamos aqui para mais um vídeo e a Sony está oferecendo desconto de cinquenta por cento na assinatura da PlayStation Plus porém é só para novos assinantes então se você nunca assinou a PlayStation Plus se você não tem assinatura da PlayStation Plus você tem um desconto de cinquenta por cento ou seja o valor anual que é de 199 90 vai cair para 99 90 lembrando que essa promoção é válida até o dia 30 de agosto e não é aplicada a planos existentes nem a renovações mais e é muito importante lembrar que depois de um ano o serviço volta para 199 90 se você fizer assinatura de um ano né no caso você vai pagar 99 90 daqui um ano a renovação automática vai ser 199 90 que é o preço atual então se você não tem a PlayStation Plus então essa sua chance de aderir e a PlayStation Plus por um preço bem baixo então aproveite e saiba aqui e tem fica esperto nessa renovação automática que acontece depois de um ano para você não levar um susto depois tá ok se você gostou do vídeo tem um like se inscreva no canal até a próxima tchau